Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, então o vídeo de hoje é um vídeo de mini comprinhas na perfumaria É mini comprinhas mesmo, tá? Tipo, de verdade, bem pouquinho Mas eu sei que vocês gostam de vídeo de comprinhas Então eu achei legal vir aqui mostrar pra vocês o que eu comprei Comprei algumas coisinhas pra testar, fazer resenha aqui no canal Que eu sei que vocês gostam também de vídeo de resenha Então, se vocês querem ver as minhas mini comprinhas de hoje na perfumaria Continue assistindo Eu comprei esse pacote de algodão aqui em disco Eu vou trabalhar, eu sou maquiadora, né? Eu vou trabalhar na segunda-feira, no dia 1º, no feriado E aí eu tava sem os disquinhos de algodão E eu gosto muito de disquinhos de algodão pra passar tipo um tônico, sabe? Uma água micelar e tal Eu acho que é sempre bom ter disco de algodão, tipo, na maleta, sabe? Então eu já comprei esse Não lembro quanto eu paguei Mas eu peguei o pacote maior que tinha na perfumaria Eu acho que não foi muito barato Acho que foi uns 6 e pouco, mais ou menos 6,80, se eu não me engano Mas eu tava precisando E essa aqui não é minha marca preferida Minha marca favorita de algodão em disquinhos Chama Bella Cotton Eu acho, se eu não me engano Uma embalagem transparente com vermelha E essa aqui chama Apollo Eu não curto muito porque eles são um pouco durinhos, sabe? Mas era a única que tinha Então eu comprei porque eu tô precisando, né? Tipo, eu tô precisando urgente Praticamente Então eu comprei essa aqui Próxima coisa que eu comprei Cotonete Cotonete é o melhor amigo do maquiador Cotonete não, né? Astes flexíveis Bom, não importa Todo mundo fala cotonete Enfim Então eu comprei esse aqui também na perfumaria Aquele lá E esse aqui eu comprei na NAB Perfumaria Pra quem é aqui da região Não sei se conhece É uma perfumaria um pouquinho cara Mas lá tem bastante coisa bacana Eu gosto muito de lá Mas é bom sempre pesquisar preço Porque lá é bem carinho Eles chutam o pau da barraca Enfim Aí eu comprei esse aqui que vem 100 unidades Que eu acho que é uma boa quantidade E eu paguei R$2,90 Eu achei que pra 100 unidades de cotonete R$2,90 Tá bacana Mas eu acho que eu já comprei Nessas lojinhas assim de rua O pessoal daqui chama de xing-ling Essas lojinhas, sabe? Lojinha que vende de tudo Tipo, como se fosse R$1,99 Mas não é R$1,99 Eu tenho certeza que eu já paguei Tipo, numa embalagem gigantesca Muito mais barato Mas também como é urgente, né? Pra colocar na minha maleta Porque eu tava sem cotonetes, né? Na minha maleta E aí eu resolvi comprar esse aqui mesmo Bom, agora a próxima comprinha Vamos pra maquiagem Tava muito empolgada pra fazer essas comprinhas de maquiagem Porque eu sei que vocês queriam que eu testasse alguns produtos Então eu falei Bom, preciso testar logo Vou aproveitar que o vídeo tá acabando Gravar uns vídeos legais pra vocês Que aí eu aproveitei e comprei Nessa mesma perfumaria Nessa nabe Eu comprei a base líquida HD da Vult E aqui fala que é uma base de alta cobertura Eu tava louca pra testar essa base aqui Porque eu adoro essas bases HD e tal Eu acho muito bacana Já usei da Make Up For Ever e amei E vocês sabem que eu amo a Vult Sério, acho que todos os vídeos eu falo isso Porque eu simplesmente amo a marca E aí já saiu faz um tempão essa base aqui E eu nunca testei Então eu tô muito afim de testar Eu comprei na cor B15 Tá? Eu não sei se eu acertei Porque não tinha tester das cores Desses tons beige, sabe? Só tinha dos rosados Não sei porquê E a única beige que tinha Era a B10 E ficou super clara pra mim Então eu achei que a B15 Tipo um tom acima Já tava ok assim, sabe? Eu espero que eu tenha acertado Senão eu vou ter que corrigir no pó mesmo Mas enfim Não sei, tô com um pouquinho de medo E eu paguei nessa base aqui Olha, eu sei que foi caro Porque como eu disse Essa perfumaria Ela chuta o pau da barraca E eu paguei R$31 E eu fui numa outra perfumaria Tava R$27 E eu tenho certeza Que se eu tivesse ido numa outra Eu tinha pagado bem mais barato Mas Eu achei lá na NAB Já tava lá mesmo E eu tipo Acabei comprando Mas quando eu fui na outra perfumaria Eu fiquei bem chateada Fiquei tipo Paguei caro mesmo Então com certeza Se vocês pesquisarem Tem preço mais barato, tá? Bom Na NAB também Eu comprei Esse produtinho aqui Da Katarina Hill Eu não uso muitos produtos Da Katarina Hill E eu devia usar mais Porque eles são profissionais E aí Eu comprei Ele chama pó fixador translúcido E eu comprei na cor rosado Então é um pó solto Tá? E é tipo assim Ele é mais rosadinho E bom E por que eu quis comprar Esse pó translúcido rosado? É Eu tô fazendo o curso Da Renata Mais Eu acho que eu já comentei Aqui em vídeo pra vocês E gente Ela é incrível Tipo Ela é mita mesmo Ela é uma ótima maquiadora Cada aula que eu assisto Eu me surpreendo mais Porque assim Ela manja muito Sabe? Ela tipo assim Tem muita coisa bacana Pra passar pras alunas dela Então é simplesmente incrível E ela fez uma coleção Com uma marca Que chama Arela E ela fez um pó Compacto rosado E assim Ele não adiciona cobertura Ele só sela Maquiagem Sela corretivo e tal E aí Ela maquiou Uma amiga dela Fez um vídeo Gravou tal Maquiando a amiga dela Pra cobrir a olheira E a amiga dela Tem a olheira bem funda E aí Ela usou O pozinho dela O rosado Pra cobrir o corretivo Assim Ela não queria Pôr cobertura Abaixo dos olhos E o pó dela Como é bem fininho Ele simplesmente selou E ficou incrível E assistiu uma aula dela Ontem E ela fez a mesma coisa Tipo assim Na parte do corretivo Ela selou com esse pó rosado E fez toda a diferença E assim Quem é aluno dela Tem desconto Porém O frete é muito caro Então eu ainda não comprei O pó dela mesmo E aí Enquanto isso Porque eu tava louca Pra testar Ver como é que funciona Esses pozinhos rosados Eu falei Bom Que marca que tem Um pó rosado E eu achei A Katarina Hill E eu paguei 60 reais Nesse pó aqui Eu vi que na internet Tá bem mais caro Tá E mesmo sendo Nessa perfumaria Bem careira Eu achei o preço bom 60 reais Nesse pó aqui E eu tô louca Pra testar Eu quero testar Na minha mãe Que minha mãe tem Muita olheira Eu tenho bastante Mas minha mãe tem Muita olheira Então eu acho que Nela vai ficar Show de bola Tô querendo gravar Um vídeo pra vocês Cobrindo olheiras Tipo bem escuras Sabe Fazendo uma maquiagem Na minha mãe Se vocês gostarem Da ideia Me deixem aqui Nos comentários Bom Aí eu fui Em outra perfumaria Porque hoje Foi o dia Da perfumaria E eu acabei Indo nessas duas Se eu tivesse Indo na outra Eu acho que eu tinha Pagado mais barato Um monte de coisa Mas tudo bem Nessa outra Eu fui na Origami Que também é aqui Na minha cidade E eu comprei Duas coisas Que eu sei Que vocês pediram Pra eu testar Assim Produtos da marca Então eu trouxe Pra vocês Eu comprei A base mate Da Tracta Que tá tipo Super bem falada E quem pediu Pra eu fazer resenha Dela foi a Ju Ela colocou aqui No vídeo Pra mim E comentou E ela veio Falar comigo Por direct No Instagram A gente ficou conversando E ela falou Que tá gostando Bastante E pediu Pra eu fazer resenha Pra vocês Tipo fazer resenha Em vídeo Vê o que eu acho Então eu comprei Eu comprei na cor 02 E eu acho Que eu acertei Não tinha 02 Pra testar na loja Então eu testei A 1 e a 3 E aí nenhuma Tinha ficado boa Então eu falei Bom Só pode ser a 2 Né Enfim Eu paguei Nessa base aqui 24 reais Tá Um preço muito bom E essa cor 02 Eu acho que é a mais difícil De encontrar Porque Eu encontrei Várias 01 Várias 03 E eu só encontrei Uma 02 E na outra Perfumaria Nem tinha Então eu acho Que é tipo O tom que mais sai Né De base Não sei Então eu vou testar Vou fazer resenha Pra vocês Tô muito curiosa Então em breve Aqui no canal Bom E o próximo Né O último produtinho Que eu tenho Pra mostrar pra vocês É Vocês me pediram Top 5 Da Ruby Rose Que é uma marca Super baratinha Que aí tá fazendo Muito sucesso Né Porque os produtos São bem baratinhos E tem uma ótima qualidade É Então eu vou comprando Alguns produtos Aos poucos Pra em breve Trazer minha opinião Aqui dos meus Top 5 Da marca E aí Pra eu testar Também Pra começar Tipo a primeira comprinha Na verdade Não é a primeira Que eu tenho coisa Aqui em casa Mas enfim E a primeira coisa Que eu quis comprar Que eu encontrei Eu ia comprar a base E não encontrei Aí falei Bom Quer saber O que é mais A minha cara Do que corretivo E aí eu comprei Eu achei muito legal Que chama Naked Skin Tipo da Urban Decay Mas enfim E aqui fala Que é um corretivo De alta cobertura Eu comprei Ainda Show de bola O que vocês acham O que vocês preferem Vocês querem Resenha em vídeo Do corretivo Ou querem Que eu vá testando Os produtos da marca E venha trazer Tipo assim Um Top 5 Me contem Porque aí Qualquer coisa Eu testo aqui Tipo eu mesmo Dia a dia e tal E depois eu trago Vários produtinhos Pra falar pra vocês Mas não sei Me deixem aqui O que vocês preferem Se quiserem resenha Eu faço também Bom meus amores Então Essas foram as minhas Mini comprinhas De maquiagem E eu falo demais Porque eu quero Dar detalhes Quero explicar tudo Então era pra ser Um vídeo curto E ficou um vídeo Um pouquinho longo Então me perdoem Mas sério Eu me empolgo muito Aqui em frente à câmera Mas então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueçam de me deixar As respostas aqui Nos comentários Porque isso é muito Importante pra mim E se você gostou Não esqueça de clicar Em gostei Se inscrever aqui no canal E de me seguir Nas redes sociais O meu Instagram É ArrobaBarbaraBove Facebook Blog BárbaraBove Um beijo E até amanhã Tchau